Uma canção Tudo acaba em uma canção Para se repetir Em outra voz Outra vez A emoção Um grande amor Quando acaba Pequeno amor É melhor renascer Só na canção Ganha bem mais sabor Cada história real Cada falso amor Tão canções tão bonitas Que vale vivê-las De novo Uma canção Tudo acaba em uma canção Para se repetir Em outra voz Outra vez A emoção E mesmo Um grande amor Quando acaba Pequeno amor É melhor É melhor Se encantar Se eu te pudesse fazer Te entender Sem teu amor Eu não posso viver Que sem nós dois O que resta Sou eu Eu assim tão só E eu preciso aprender A ser só Poder dormir Sem sentir Teu amor A ver que foi Só um sonho E passou Ao amor Ao amor Quando é demais Ao fim dar Leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade Que a saudade Que a saudade existe Se vem É tão triste Vê Meus olhos choram A falta dos teus Esses seus olhos Que foram Tão meus Por Deus Entenda Que assim Eu não vivo Eu morro Pensando No nosso amor No nosso amor Oh, amor Quando é demais Ao fim dar Leva a paz Me entreguei Sem pensar Que a saudade Existe Se vem É tão triste Vê Meus olhos Choram A falta Dos teus Esses seus olhos Que foram Tão meus Por Deus Entenda Que assim Eu não vivo Eu morro Pensando No nosso amor No nosso amor No nosso amor É tão triste Eu não vivo Eu não vivo Eu não vivo Não vivo Eu não vivo Eu não vivo Eu não vivo